As lanchonetes costumam atrair um grande número de pessoas que dão uma pausa nos estudos ou no trabalho para poder matar a fome. Até aí fica fácil entender. O que não dá para aceitar é a quantidade imensa de copos descartáveis jogados na rua em frente a estes estabelecimentos. O fato despertou o interesse dos alunos dos cursos de ciências biológicas e agronomia da Unisul, que durante uma semana coletaram os copos na rua Padre Dionísio da Cunha Laude, no bairro Deon, e o resultado impressionou. Muitos acadêmicos, até mesmo acadêmicos ou a comunidade que frequenta esses locais, acabavam colocando o lixo na rua. E o principal resíduo colocado eram os copos plásticos. Então nós coletamos os copos plásticos durante uma semana. O projeto faz parte do Dia Mundial contra a Poluição, comemorado nesta terça-feira. Ao total, em uma semana, 1.500 copos plásticos foram retirados da rua. Jogar copos plásticos nas ruas tem sérias consequências. Primeiro porque eles poluem o meio ambiente e precisam ser jogados no lixo. Mas não em qualquer lixo. Eles precisam ser separados e recolhidos pelo caminhão da coleta seletiva da cidade, para só assim terem o destino correto. Para alertar sobre o problema, uma empresa de tubarão que trabalha com reciclagem foi chamada para ser parceira do projeto. E durante todo o dia, os profissionais ficaram à disposição dos estudantes, para mostrar como é feito todo o processo da reciclagem deste material, desde a chegada do plástico na unidade até a reutilização dele. Eles chegam na nossa empresa separados por cor. A partir dali, a gente alimenta a nossa linha de produção. Cada vez é um material, não mistura as cores. Então, quando passa transparente, é transparente. Azul, verde e assim por diante. E com isso, a gente vai tendo o nosso processo. Nosso processo funciona basicamente em lavar o material e moer. A gente lava ele em três etapas e moe em três também. Então, tem os tanques de decantação, que fazem a separação da tampa e rótulo, que são outros plásticos da garrafa PET. E, no final, tem a parte de secagem, que é onde gera o pó de PET, que também é comercializado. O projeto faz parte da Agenda Verde, que é um dos eventos que o curso de Ciências Biológicas realiza por meio do projeto de extensão Educação Ambiental Comunitária. Então, ela é uma série de datas comemorativas ligadas às questões ambientais que sempre é feito um trabalho de sensibilização.